O pai dela sempre educou muito bem Desde sempre, sempre foi fã de princesa O tempo passa e ela não é mais neném Ela é terrível, mas faz seu papel de santa Ela até bebe, mas não conta pra ninguém Na mente dele ela ainda é uma criança Já tem 18 e faz os outros de refém O pai mal sabe que criou uma malandra Nem mal diz, nem teve a inteligência De criar a princesa que joga a beta Que faz bruxa inimiga perder a cabeça E faz os príncipe de presa Nem mal diz, nem teve a inteligência De criar a princesa que joga a beta Que faz bruxa inimiga perder a cabeça E faz os príncipe de besta Nem mal diz, nem teve a inteligência De criar a princesa que joga a beta Que faz bruxa inimiga perder a cabeça E faz os príncipe de besta O pai dela sempre educou muito bem Desde sempre, sempre foi fã de princesa O tempo passa e ela não é mais neném Ela é terrível, mas faz seu papel de santa Ela até bebe, mas não conta pra ninguém Na mente dele ela ainda é uma criança Já tem 18 e faz os outros de refém O pai mal sabe que criou uma malandra Nem mal diz, nem teve a inteligência De criar a princesa que joga a beta Que faz bruxa inimiga perder a cabeça E faz os príncipe de besta Nem mal diz, nem teve a inteligência De criar a princesa que joga a beta Que faz bruxa inimiga perder a cabeça E faz os príncipe de besta Nem mal diz, nem teve a inteligência De criar a princesa que joga a beta Que faz bruxa inimiga perder a cabeça E faz os príncipe de besta E faz os príncipe de besta E faz os príncipe de besta Nah, 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 nah Na, nah, nah, nah Everywhere there